Olá sejam bem-vindos ao canal Hora da Fofoca, é muito bom ter você aqui, já vai soltando o dedo no like e se inscreva no canal, então sem enrolação vamos para o vídeo. No vídeo de hoje vamos falar do jornalista da Globo que leva esbarrão de torcedor no Qatar e revida ao vivo, não saia daí, porque temos o vídeo do ocorrido, bora ver. Nesta sexta-feira 18, o repórter Eric Faria, correspondente da TV Globo na Copa do Mundo do Qatar, passou por uma situação inusitada durante o Bom Dia Brasil. O jornalista levou uma trombada de um torcedor e empurrou o rapaz, assustando a âncora Ana Luísa Guimarães, que está substituindo Ana Paula Araújo no comando do jornal. O torcedor tentava chamar atenção em frente às câmeras, quando esbarrou em Eric. O comentarista, sem saber que estava ao vivo, teve uma reação imediata, com expressão irritada. Faria deu um empurrão no rapaz. Opa, tá tudo bem aí, Eric? Bom dia pra você, ficou tudo bem aí? Que susto, hein? Perguntou Ana Luísa. Vamos ver o vídeo. Ainda mais as regras para o consumo de bebida alcoólica. Eric Faria... Opa! Tá tudo bem aí, Eric? Bom dia pra você. Ficou tudo bem aí? Tudo bem. Que susto, hein? Não esqueça de deixar aquele like para fortalecer. Se inscreva no canal se não for inscrito e ative o sininho para não perder nenhum vídeo novo. Deixe seu comentário, se o nosso conteúdo é interessante para você compartilhe, e nos encontramos no próximo vídeo. Até mais!